hoje eu tô aqui junto com o meu amigo tá tranquilo, tá com a alvorada, tá tranquilo, tá com a alvorada aqui não, vamos pegar madeira vamos fazer nossa casa no Gugumelo e não cesse de se inscrever e não, 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 não e aí você esque de se inscrever e de deixar seu like galera tira esse cachorro voltar a mamã pegou madeira uma casa na árvore vamos fazendo a outra árvore ali ó tá vendo ali aqui tem um monte de árvore alta você já tem quantas madeiras? você já tem quantas madeiras? só tem 1 ou 12 agora eu tenho 2 fazer uma cacheteira fazer duas espadas pra mim e pra você fazer stick uma espada só oi fica aqui onde eu tô toma picareta calma aí toma uma picareta pegou? peguei pega mais madeira quebrando madeira quebrando madeira quebrando madeira eu estou quebrando 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 eu tô Júlio, vamos fazer uma plantação? Ei, Júlio. Júlio. Vamos aí, vamos fazer uma plantação? Vamos fazer uma plantação. Vou pegar mais madeira, galera. Muito boa madeira. Você só consegue fazer madeira? Não tem o dinheiro. Ou de pedra. Eu vou pegar pedra, Júlio. Achei a minha pedra, já achei pedra. Vou quebrar, vou quebrar, vou quebrar, quebrar. Também, galera, não esquece de conferir meu vídeo. Lá, Vinaldi, What's Série 1 e 3, galera. Quebrando, 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 quebrando. Posso? Sai, não coloca. O que é? Falei com o Davi. Falei com o pé aí, ô, seu cunho de égua. Olha, olha. Pegando madeira. Cadê você, Adil? Ah, Adil, você sabe da sua casa? Quebrei. Ai, ai, ninguém viu. O que o senhor já também foi em volta de lá do senhor? Você que tava ajudando ela, lembra que você ajudou ela? A rechear. Ei, já enchei a barriquinha? Você achou? Não, é só recheio. Olha ela. Cadê o Jandro? Estamos. Ah, Jão. Jão. Mas a mãe tem uma mão boa pra fazer as coisas. Uma lasainha, né? As casas na época de São vai ser aí? É, vai ser aqui, tá aqui. Ai, cair. Sabe aí. Galera, Jandro tá me atrapalhando. Ah, tê aí, tê aí. Não. Aqui. Vou levar fio de quebrar. Vai morrer? Cê é verdade, vai dar nada. Estou falando que você apertar o botão, ela vai ser morto, né? Sabe o que eu fiz? Eu fiz, eu peguei a subida na árvore mais alta que tem no jogo, pulei, pulei no chão. Falei. Pulei, daí eu fiquei acabando, 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 daí quando fui ver, eu estava no fim do mundo, cara. Não, eu levei ela na mesma camada. Vem, ela acabou por lá, né? Janta, vem aqui, já estou fazendo casa. Aí, olha, olha lá. Estou bonando muito. Janta, para de jostar madeira. Ah. Não. Não, não, ela vai passar o outro pedido. É caminho, é caminho. É, eu também estou, não é só você não, tá? Ai, 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 ai. Achei um pato. Quer dizer, achou uma galinha. E daí? Achei vaca. Galera, eu sou doido. Sabe por quê? Olha o que eu vou fazer, ó. Enchando uma mina e morri. Ah não galera, não morri Finalmente Comecei só Consegui uma carninha Nada, perdi da casa Perdi da casa Só que não Nada, eu vou levar um frango pra você Ah não, franguinho só Franguinho não faz nada Eu vou subir aqui galera Na casa, subindo, subindo Quebra aqui Aqui é a porta Aí eu falei pra ela Você tem prato Você tem prato Você tem prato Você tem prato Mais bloco Mais bloco Mais bloco Também galera Tem mais um vídeo Depois desse Galera Pega mais madeira Pega mais madeira Por quê? Coloca mais que tá aqui ó Aqui Aqui Coloca mais que tá um bifinho assado Aqui nas costas Quebreu no madeira Pegou no madeira Pegou no madeira Pegou no madeira Pega mais que tá um bifinho assado Pega mais que tá um bifinho assado Aí só recopação Tamada Também vai ter antibiótico Aí eu compreste E a cicatrizante Essa valêmia Essa preta Pega mais que tô Inclusive осcriminal J't reconhece Compr문 É Mais é César Que César Está ficando de noite? Está ficando de noite Ela não vai botar na casa? E se um zumbi aparecer aí? Vou botar ele Por que você acha que eu tenho a espada? Vou botar O machado para cortar azar Tem que quebrar o sangue Não, é para beijar O machado é para beijar Beijar o que? Caralho junto Eu já tenho fornalha Mas cadê a casa? A casa Estou subindo Já é 17 E 19 E 29 20 25 24 25 25 E a sua casa não estava conseguindo? E a sua casa não estava conseguindo? E a sua casa não estava conseguindo?